Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Netão, de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Call of Duty, Modern Warfare Remastered, vamos lá, vamos continuar nossa história aqui, certo? Vamos continuar o nosso jogo aqui e vamos nessa. Lembrando que eu sou muito ruim no jogo de tiro, principalmente no controle, cara, então vocês se acostumem que o bagulho aqui não é muito bom não, velho, no primeiro vídeo vocês já viram que não sou muito bom não no joguinho de tiro aqui no controle, mas a gente tenta, a primeira vez que eu tô jogando o Call of Duty no geral, nunca fui jogar jogo de tiro, então vamos nessa. Tá, mas eu quero opções, eu quero ver legenda, tá ativada, tá. Eu vou ativar também. Vamos lá, o tamanho dos cachorros, viado. Olha esse tamanho dos cachorros, você é louco. Vamos lá, vamos lá, gente. Obrigado por assistir 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 Pesadíssimo hein Cê tá doido Nicolai tá doido Foi Boa E aí 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 Get out of here! Move! Sniper team in position. Gaz, cover the left flank. Roger. Covering left flank. All units... So, switch to your sniper rifle. So, take out the machine gunners in the window, so the camera on screen can stop the building. Hit the other machine gunner through the wall. Let's move, point goal. OK. Let's go. Let's go. Let's go! Let's go! Capitão, você não disse que haveria helicópteros, Cavalho. Eu tenho que proteger meus meninos daquelas tropas de helicópteros. Por aqui! Fazendo rápido. Eu quero eles. Eu não tenho medo. Eu vou tirar o BM-21 e carregar um caminho direto para o seu informe, Capitão.